E se você é daquelas pessoas que bota pra atorar na bateria do seu smartphone, talvez esse aparelho aqui, o Samsung Galaxy M54 5G, seja uma boa opção pra você. Porque ele tem uma incrível bateria de 6.000 mAh, o que foge bastante do padrão de mercado de hoje em dia, que é 5.000 mAh. Então ele tem 1.000 mAh a mais do que a maioria dos smartphones. Então vamos fazer o seguinte, roda a vinheta e vamos descobrir se esse sem vergonha aqui é mesmo arretado. E sempre que eu faço vídeo dos aparelhos da linha M da Samsung, eu recebo várias perguntas do tipo, Gesiel, por que eu não consigo encontrar esses aparelhos nas lojas físicas? Eu vou na Casa Bahia, eu vou no sei aonde, na Fast Shop, na loja oficial da Samsung, e eu não encontro, macho, esses celulares. Pois é, é porque a ideia, a proposta da linha M da Samsung é ser vendido apenas online, apenas nas lojas virtuais, digamos assim. Vai ter ele em basicamente todas as lojas conhecidas, só que na versão online, né? Casas Bahia, online. Fast Shop, online. Amazon, online. Mercado Livre, online. Entenderam? Por isso que você geralmente não encontra em loja física. Respondendo essa pergunta, olha só pessoal, temos aqui a caixinha do aparelho, Galaxy M54 5G, aqui atrás não temos basicamente nada, aqui a gente já consegue ver alguma coisa do tipo, armazenamento, 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno. Lembrando que ele tem uma versão com 128GB de armazenamento interno, que é um pouquinho mais barato. Então se você não tem um uso tão intenso assim para armazenar arquivos grandes, filmes, muita música, muitos aplicativos, jogos super pesados, talvez não faça tanto sentido pegar a versão de 256GB, porque existe sim uma diferença de preço. Inclusive, por falar em preço, vou procurar o melhor lugar com segurança, com fiabilidade e vou botar o link aqui na descrição, caso você se interesse, acho que faz sentido para o seu perfil de uso e aí você clica no link, vai lá e pode comprar sem medo nenhum. Mas vamos lá pessoal, vamos tacar o canivete para cima, olha só, lacradinho, bonitinho aqui, pronto. Vamos lá gente, vamos conhecer as funcias desse aparelho, que ele se assemelha bastante em termos de configurações ao Galaxy A54, muita gente também pergunta se tem muita diferença entre eles. Infelizmente, o A54 que eu tinha aqui, eu já tive que devolver para a Samsung, era emprestado, esse também é emprestado, então não deu para eu estar com os dois simultâneos aqui para eu poder fazer o comparativo para vocês. Mas existem sim algumas diferenças, durante o vídeo eu vou pontuando algumas coisas, algumas diferencinhas que eles têm, tá bom? Eles são parecidos, mas são diferentes. Olha só pessoal, temos aqui o aparelho, mas antes vamos ver o que é que vem aqui dentro. Geralmente o que? Chavinha ejetora e um guia rápido, olha só, aonde ele vai falar algumas recomendações, vai falar em termos de garantia, se acontecer algum problema, alguma coisa, então você se baseia por aqui. Temos a chavinha ejetora que eu já vou tirar ela daqui, deixar ela no jeito que eu mostro já já para vocês o slot do chip. E aqui temos ele gente, temos o bichão que sim, se tem uma coisa que ele muda bastante em relação ao A54, é o tamanho, ele é bem maior do que o A54. Ah, e o acabamento também, tá gente? Esse aqui tem traseira de plástico, o A54, traseira de vidro, é um aparelho um pouco mais refinado, mais premium. Assim como vocês que estão assistindo esse vídeo, que são pessoas incríveis, que vão fazer o quê? Quem está inscrito no canal, maravilha, show de bola, só clica no gostei. E quem não está inscrito no canal, já tá com o dedo, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. Mas vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos tirar ele daqui desse plástico, porque eu quero mostrar ele para vocês, é no detalhe. Deixa eu tirar esse adesivozinho aqui, ó. Tirei o adesivozinho, fica aqui coladinho. Ele é uma cor diferenciada, ele é um azul, né? Parece com azul, mas dependendo do ângulo que você olha, ele parece mais preto. Agora que vocês já viram ele aí no detalhe, deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Olha só, pessoal, temos aqui o botão de ligar e desligar, que eu já vou tacar o dedo aqui, sem dó e nem piedade. Vá, meu filho, ligue. Tem a bateria, vá. Tem a... Rapaz, tu não vai ter bateria não, filho de velho. Tu tem 6 mil miliampere hora de bateria e tu não vai ter um restinho. Ah, rapaz, aí, pronto. Tá ligando aqui. Lembrando que o botão, ó, o botão de ligar e desligar já tem o leitor de digital integrado, diferentemente do A54, que tem o leitor de digital aqui, ó, debaixo da tela. O desbloqueio você faz aqui. Esse aqui nós temos na lateral, que é um pouco menos premium, mas geralmente é mais rápido, né? Enquanto ele liga, quero mostrar para vocês os acessórios. Quanta coisa vem dentro da caixa? É coisa que não acaba mais, né? Esse vídeo aqui já tem umas 3 horas e meia, só de acessórios, quer ver? Presta atenção aqui, gente. Presta atenção no tanto de coisa que vem dentro da caixa. Meu Deus do céu, tu é doido, amor. Olha, vem o carregador aqui, fast charge. O que eu tenho uma crítica a fazer, por quê? Esse carregador, ele tem 15 watts de potência, só que o aparelho, ele suporta 25 watts de potência. Até porque, com uma bateria de 6 mil miliampere hora, quanto mais rápido o carregamento, melhor é. Porque senão vai demorar muito tempo para recarregar. Com esse carregador aqui, vai demorar um bocado, viu? Vai passar das 2 horas fácil, rapaz, para carregar de 0 a 100, viu? Mas olha só, aí vem o que mais, Gisele? Vem o cabo USB e pronto, cabinho USB simplesinho aqui dentro. Beleza, é isso. Não vem fone de horrível, não vem capinha, não vem película, não vem... É nada, pessoal. Só isso mesmo, para ser feliz. E o slot, Gisele? Tu não vai mostrar não, macho? Vou, vou mostrar sim. Preste atenção. Aqui, ó. Botei aqui. Pô, botei no buraquinho aqui, ó. Ó, ó. Temos um slot híbrido, onde você pode optar por usar um chip aqui, um chip aqui. Aí, totalizando 2. É, Gisele, mas eu quero usar cartão de memória. Então, bota um chip desse lado e o cartão de memória desse outro aqui. Você não consegue usar os três ao mesmo tempo. Outra coisa que eu estou percebendo aqui, é que ele não tem aquela borrachinha que dá aquela protegida contra a água. Não, ele não tem o IP67 que o A54 tem. O A54 é a prova da água, o super resistente. Esse aqui, a Samsung não diz nada em relação à resistência à água. Então, o que eu recomendo para você é que passe longe de água. Porque se não, meu filho, eita, pega o buraco e é mais embaixo, rapaz. Você pode se arrombar todinho. E quando o assunto é a tela desse smartphone, se liga só nos números. Começando pelo tamanho, 6.7 polegadas, o que podemos considerar como uma tela grandona. Resolução, Full HD+, bom demais. Já a tecnologia é a Super AMOLED+, o que quer dizer que temos um nível de brilho alto, cores vivas e um preto profundo. Ah, e não posso esquecer de falar que as telas AMOLEDs têm uma característica legal, que é o ângulo de visão. Então, mesmo você inclinando o celular assim para o lado, você ainda consegue enxergar as cores bonitas. A proteção desse vidro frontal é o Gorilla Glass 5, que não dá para reclamar. É uma boa proteção. Mas é bom sempre botar uma peliculazinha, porque é danado para arranhar. Ah, e eu já ia me esquecendo de falar que a taxa de atualização dessa tela é de 120 Hz, o que é muito bom, principalmente quando a gente vai jogar. Sim, faz toda a diferença. Mas claro que se você quiser, você pode simplesmente vir aqui em configurações, visor e aqui ó, suavidade do movimento, você pode colocar no padrão e aí ele vai descer para 60 Hz, 60 atualização por segundo da tela. Isso vai fazer com que economize bateria, mas vai tirar toda a experiência legal de ó, 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 fluidez do movimento. Você faz isso aqui ó. Chega, é gostoso. Chega a manteiga, derrete. Preste atenção aqui no movimento, ó. Legal demais, gente. Compensa, viu? Eu recomendo demais que vocês utilizem aqui na taxa de atualização alta, que aí ele vai jogar lá para os 120 Hz. Principalmente nesse aparelho, né? Que tem uma bateria de 6.000 mAh e não tem por que você ficar com pena de gastar bateria. A não ser que, dentro do seu uso, porque é assim ó, entendo uma coisa aqui, vem comigo aqui ó. Muita gente com um aparelho desse aqui em mãos, não consegue chegar, passar dois dias, né? Ah, Gazeal, usa um dia todo entopado, segundo dia todo entopado, só vou carregar no terceiro dia. Muita gente não vai conseguir isso. Vai ter usuário que vai conseguir? Vai. Principalmente pessoas que não utilizam as câmeras constantemente, pessoas que também não tem uma carrada de aplicativos e jogos instalados que fica, pum, notificação o tempo todo, pá, 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 pá. Porque o que faz gastar muita bateria é a tela, gente. Então, quanto mais tempo a tela fica acesa, mais bateria gasta. Usando as câmeras, aí, meu irmão, bota até pra atorar na bateria. Então, pra muita gente, esse aparelho aqui é o famoso aparelho pra dois dias, que a Samsung fala, né? Vai ter bateria que dura dois dias e tal. Pra muita gente, vai conseguir. Conseguir passar um dia de boa e vai sobrar muita bateria pro outro dia. Pra outras pessoas que não conseguiram esse número, o ideal é que pelo menos carregue todos os dias. Não adianta. Pelo menos eu não gosto de carregar. Mesmo que eu vá dormir e meu celular esteja lá com 35%, 38%, 40% de carga, eu não confio em deixar a noite todinha pra passar no outro dia e chegar meio dia e ter que carregar. Eu já boto pra carregar lá durante a noite. E aí, quando eu puxo ele da tomada de manhã, tá em 100%. Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui a versão do Android que temos nesse aparelho. Vamos lá, vamos procurar aqui. Cadê? Informações do software. Temos aqui o Android 13, temos um aparelho atualizado. Isso aqui é bom demais, é legal. A One UI, que é a interface da Samsung que vai em cima do Android, temos aqui a versão 5.1. E o mais legal é que a Samsung tá com uma política, né? Eu já até falei pra você já em alguns outros vídeos, de quatro anos de atualização do Android e cinco anos de atualização de segurança. Então, se ele foi lançado no 13, ele vai pro 14, 15, 16, 17, meu irmão. Tu é doido, é Android que não acaba mais. E atualização de segurança por mais um ano. Então, isso é bom, cara. Muito legal essa política de atualizações da Samsung. Agora, se liga só, pessoal. Na primeira parte do vídeo, eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês no detalhe aqui as conexões. Nós temos aqui o microfone, USB tipo C, saída de som. Aqui nessa lateral, nós temos, já mostrei pra vocês, o botão de ligar e desligar com o leitor de digital. Botões de volume. Na parte superior, não temos absolutamente nada, a não ser esse microfonezinho superior aqui. Nessa outra lateral, nós temos marca de dedo, que só pega. E temos aqui o slot do chip, que eu já mostrei pra vocês. Agora sim, pessoal. Em termos de processador, memória RAM e armazenamento interno, nós temos algo muito semelhante, pra não dizer igual ao Galaxy A54, que eu fiz vídeo recentemente aqui pra vocês. Então, nós temos sim um desempenho bom, cara. Não temos do que reclamar aqui em termos de desempenho. Lembrando sempre, nós estamos falando aqui de um aparelho, esse aqui em específico, focado ali em bateria. Mas claro que a gente quer também desempenho bom, a gente quer câmeras boas, que já já eu mostro pra vocês o resultado das câmeras. Mas agora, eu quero mostrar o quê? Code. Eita, Rezinha, tu só sabe testar esse roubo, filho de uma égua. Teste outro. Não, eu não vou testar outro não, por enquanto, porque o Code é que é legal pra vocês terem um parâmetro, ter uma ideia ali de qual celular roda em qual resolução. Que eu faço vídeo de muitos celulares, não são de todos, mas eu tenho que trazer o máximo de celular possível aqui pro canal. E vocês que assistem meus vídeos constantemente o tempo todo, vocês já estão ligados. Ah, então o Rezinha mostrou que o Xiaomi tal lá rodou em tal resolução. Esse Samsung, por outro lado, rodou em resolução X. Então é melhor, ou então é pior. Por isso que eu sempre abro o mesmo jogo pra vocês terem essa visão. Mas vamos lá, pessoal. Já abriu aqui o Code. Prestem atenção num detalhe. Configuração aqui, se você coloca a taxa de quadro no máximo, ele derruba a qualidade gráfica pro baixo. Ah, Jazel, mas eu quero rodar com a qualidade gráfica no alto. Beleza. Só que aí ele vai diminuir a taxa de quadro pro muito alto. Tá vendo aí? Então, se você prioriza FPS, recomendo que você deixe dessa forma aqui. E aí tem aquelas outras configurações e tal. Ó, 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 presta atenção aí. Pronto. Ah, um ponto importante que eu acho que eu tenho que comentar com vocês que eu não gostei. O áudio dele não é estéreo. Ó, tá saindo som aqui? Tapei aqui? Acabou, meu irmão. Praticamente acabou, não sai mais som. Porque o som não sai dos dois lados ao mesmo tempo. O som da música, do vídeo, né? Aí é bronca. Eu, particularmente, acho que merecia demais um áudio estéreo aqui nesse aparelho, hein? Samsung vacilou nesse ponto. Vamos lá. Vamos começar uma partida rapidinha aqui. Coisa rápida, ligeira, só coceira de macaco. Presta atenção aqui como é que ele vai rodar. Olha só, vai começar. Vai começar bala pra 10. Os cabas vão comer sozinha agora que eu vou botar é pra atorar. Presta atenção. Olha, eu vou com essa arma aqui mesmo. Pronto. Deixa essa daqui. Bora cair pra cima. Vambora. Cadê? Aparece aí. Aparece um fio de uma égua aí pra tu rir. Ó, ó. Vou aqui, perto do meu amigo aqui que ele vai me protegendo. Deixa eu me escolher. É, tá, pega os cabas já começaram voltando, foi fogo. toma ali do pé do cachaço o fio de uma égua. Ah, vagabundo. É assim, é? Eita, rapaz, bora, mete bala nele. Rapaz, é difícil, meu irmão, jogar. Eita, pega. É difícil demais jogar com as mãos tudo troncha do jeito que eu tô aqui. Vocês não têm noção. Ah, vocês têm, vocês estão vendo aí. Olha o jeito que eu fico aqui, gente. Acho que tem um caba aqui em cima. Vou meter bala nele. Eita, miséria, não é um caba não, é um outdoor, rapaz. Ah, eita, 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 fugiu, não foi filho de uma égua? Fugiu, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, nem é bote. Esse aqui não, não é bote. Quem disser que é bote é mentiroso. Eita, carreira da pega. Olha, tu é doido, é um sem bolt, é? É uma bala, toma ali, eita, meu amigo aqui, rapaz, tu é doido, presta atenção, Reziel. Bora, bora atrás dos cabas. O que a gente acha é isso? Vocês viram aí? Na covardia. Não, não quero jogar também mais não. Vou sair desse jogo aqui, que tu é doido, desse jeito na covardia, eu também não quero mais não. Agora eu quero mostrar pra vocês, a qualidade das câmeras desse aparelho. Começando aqui, pela sua câmera principal de 1x, que é uma câmera de 108 megapixels. Aí ele tem uma câmera ultra-wide, ele tem essa câmera mais aberta, de 8 megapixels, ele tem também uma câmera macro, presta atenção aqui, se você vem em mais, clica aqui em macro, você tem uma foto aqui, você consegue tirar uma foto de 2 megapixels. Eu não gosto dessas câmeras de 2, eu acho muito fraquinha, mas ele tem, né? Posso sair daqui e vir pra câmera frontal. O que é que tem a câmera frontal, Reziel? Essa daqui tem 32 megapixels e já tá tirando foto nossa aqui, Danilão. Ó, preste atenção, aí temos aqui, temos a gravação de vídeo aqui em 4K na frontal, olha que legal, temos gravação de 4K na traseira, olha só na principal, infelizmente, ó, em 4K na traseira, a gente não consegue mudar pra ultra-wide. Então ele tem sim uma limitação na câmera ultra-wide, mas o que importa agora é vocês verem a qualidade real dessas fotos. Lembrando sempre que eu deixo o link na descrição, caso você se interesse e queira ver todas essas fotos e outras que eu tirei com ele. Mas é claro que vocês estão ansiosos pra ver a qualidade de gravação de vídeo desse aparelho. Então vamos fazer o seguinte, vou começar o teste aqui pela câmera frontal em 4K 30fps, que é uma resolução legal, uma resolução adequada, ao meu ver, lógico, pra um aparelho nessa categoria. E ele tem uma característica legal que a Samsung adiciona nos seus aparelhos, dos intermediários pra cima, que é a possibilidade de a gente trocar de câmera durante a gravação. Só que aqui temos um porém. Em 4K, que é a resolução máxima que ele suporta, a gente não consegue mudar pras três câmeras, a gente só consegue mudar da frontal pra principal traseira. Não conseguimos gravar na ultrawide em 4K. É uma limitação do aparelho, tá? Vou fazer o seguinte, tô caminhando aqui, vocês estão prestando atenção na estabilização, vocês estão prestando atenção na captação de áudio, em todos os detalhes. Vou fazer o seguinte, vou apertar o botão e automaticamente, sem precisar parar de gravar, ele vai mudar pra câmera traseira. Se liga só. Pronto. Apertei o botão, automaticamente ele mudou aqui pra câmera traseira. Vamos prestando atenção nos detalhes aí. Estou caminhando aqui normalmente, olha só, o céu tá aquela coisa, né? Ó, todo nublado, rapaz, vai cair água daqui a pouco. Se eu não correr, eu levo a chuva. Eu tomo banho, mesmo sem ser sábado aqui. Mas preste atenção, gente. Preste atenção na estabilização, estou caminhando aqui, segurando na mão mesmo. Olha só, 4K. Pra eu gravar com a ultrawide, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que parar de gravar. peraí, deixa eu botar pra mim aqui. Olha só, vou ter que parar de gravar, mudar para o Full HD, e aí sim eu consigo ativar a câmera ultrawide na gravação de vídeo. Pronto, parei de gravar, mudei para o Full HD, comecei a gravar com a ultrawide. essa câmera mais aberta, de 8 megapixels, tá? Que no A54, ela tem 12 megapixels. Então eles reduziram os megapixels aqui da câmera ultrawide. Mas e aí? Estão gostando da qualidade, da captação de áudio, da estabilização? Como é que ele está se comportando? Pois é isso, gente. É isso que esse aparelho tem para nos oferecer quando o assunto é gravação de vídeo. E aí, pessoal? Gostaram da qualidade? Lembrando que o dia não estava ajudando muito, né? Estava muito nublado. Inclusive, eu corri, rapaz. Terminei aquele teste de gravação de vídeo, pisei aqui para o estúdio porque eu não sou besta, né? Não é dois, nem é sábado para eu poder tomar banho. Brincadeiras à parte, pessoal, é o seguinte, nós temos aqui um aparelho muito, mas muito interessante. Lógico, temos que entender o preço. Ele foi lançado na casa dos 3 mil reais, dependendo da versão até mais caro que isso. É um preço muito fora da nossa realidade. Não condiz para a nossa realidade o que ele entrega, né? Com 3 mil e poucos reais, a gente compra um top de linha, um da linha S22 ali do ano passado, um top do ano passado. Tudo bem que tem todo o apelo da bateria, né? Tem essa questão. Que aí é onde é um ponto importante. Você que está assistindo esse vídeo, para você, às vezes você está buscando isso daqui. Você está buscando uma bateria arretada. Você está buscando uma bateria, uma das maiores baterias do mercado. Sem abrir mão, claro, de um bom desempenho, de uma boa tela, de boas câmeras. E ele entrega isso dentro da sua limitação, dentro da sua categoria. Então, para mim, esse aparelho faz muito sentido abaixo dos 2 mil reais. Na casa aí, dos mil e cacetada, até chegando perto dos 2 mil reais faz sentido. Mais do que isso, espera um pouquinho, pisa o pé no freio, puxa o freio de mão, porque sim, em breve, acredito eu, que a gente já vai conseguir encontrá-lo abaixo dos 2 mil reais. É tanto que, recomendo demais que vocês entrem no nosso grupo do GT Oferta lá no Telegram, não paga nada para ficar lá e você fica esperto que a qualquer momento pode surgir uma ótima oportunidade nesse e em qualquer outro aparelho que a gente posta lá. A gente posta muita coisa top para vocês, cupom de desconto, promoções e tudo mais. Então, recomendo demais que vocês entrem no nosso grupo do Telegram, tem o link aqui na descrição, quase não sai o nome, vai lá e aproveita. E é isso, gente. Esse foi o vídeo do Samsung Galaxy M54 5G. Um aparelho focado sim em bateria, mas sem abrir mão de algumas outras características legais, como suas câmeras, dentro da sua categoria, da sua proposta e a tela, uma tela de 120 Hz, não temos do que reclamar. Então, valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de compartilhar nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!